Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, meu nome é Paulo Vitor, sou médico veterinário da Clínica Horus, aqui da cidade de Raitté. Estou aqui hoje para falar da gatinha Nina, que foi atendida por nós e estamos acompanhando esse animal. Ela, inicialmente, tinha um aumento de volume no olho e foi constatado um tumor e foi feita uma cirurgia por um outro colega que tirou uma parte do tumor, só que o tumor voltou a crescer. Então, a Neia, que é a tutora hoje que cuida da Nina, nos procurou e nós fizemos a avaliação e fizemos uma outra cirurgia. Nesse momento da outra cirurgia, que a gente estava se preparando para fazer essa cirurgia, nós diagnosticamos nela um problema cardíaco. Então, a Nina, a gatinha Nina também é uma gatinha que está com um problema grave, um problema cardíaco grave, que iniciamos o tratamento também desse problema. Na cirurgia, fizemos uma cirurgia radical de retirada de todo o conteúdo da órbita do olho. A gente retirou todas as estruturas anexas do olho, retirando assim também o tumor. Fechamos a pele e recomendamos, então, o tratamento para a cirurgia, no pós-operatório e também para o problema cardíaco, assim como uma fitoterapia para tratar o tumor, para pensar numa não recidiva, né, para evitar que esse tumor volte a crescer. Ela foi com todos esses tratamentos. Iniciou, então, o primeiro tratamento, por causa operatório, com antibióticos, anti-inflamatórios, estava indo tudo bem, só que essa gatinha, ela conseguiu ter um acesso ao olho, enfiou a unha no olho e conseguiu rasgar a cirurgia, abrindo de novo a cirurgia. Foi num dia de feriado, então, a proprietária lá, a tutora, não teve como trazer o animal. Nós conversamos e decidimos, então, ir até Tauape. A nossa equipe se deslocou de Caisté, foi até Tauape e refez o procedimento, fechando de novo a cirurgia que estava aberta. Nesse momento, então, gerou um novo custo para a proprietária, que ela pede aí, né, ajuda de todos que puderem contribuir para o auxílio e o tratamento desse animalzinho. Além desse problema, desse contratempo que existiu, ela também precisa de um acompanhamento constante, já que é um animal cardiopato, que precisará agora de exames periódicos para avaliar como que está a evolução do tratamento cardíaco. O ajuste das doses é importante, ou seja, ou a anéia vai precisar vir aqui a cada mês, a cada dois meses, pelo menos, ou nossa equipe terá que deslocar até lá por algum motivo. E esse animal está evoluindo bem, a princípio, está tendo uma resposta muito boa. Gostaria de agradecer também as pessoas que estão colaborando, que estão mandando mensagens de incentivo para a anéia, para a nossa equipe, elogiando as ações da nossa equipe, a gente fica muito satisfeito. E pedir a atenção de vocês e que esse animal seja um animalzinho feliz, é um animal de rua que acabou sendo adotado por ela. Ela é uma pessoa que faz de tudo possível, não só por esse animal, outros animais também, mas por ela que está precisando, que está doentinha, ela faz de tudo que pode por ele. Então, gente, a gente agradece, a equipe Oros agradece pela atenção de vocês e um abraço, até a próxima. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Gente, já terminou e ela está aqui deitadinha na caminha dela, olha como é que ela está. Olha o olho. Olha o olho. Ainda está na estrangeada. A coleção dela tem problema de coração. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, eu vou logo avisando para vocês, quem não gosta de animais, quem não gosta dos bichinhos, quem não sente amor pelos bichinhos, esse vídeo não é para vocês. Se vocês não gostam, pula o vídeo ou nem adianta assistir. Gente, para quem está chegando no canal agora, eu vou resumir rapidinho. É porque assim, eu encontrei uma gatinha de rua com um tumor no olho e aí eu peguei, só que aí eu não sabia que ela tinha um tumor no olho. Eu achei que era só uma simples carne que tinha no olho. Que assim, se eu pegasse, levasse no veterinário, ali mesmo eu ia resolver, ia parar por ali mesmo. Só que quando eu levei nele, ele me falou que ela estava com um tumor no olho. Aí eu pedi ajuda. Graças a Deus, muitas pessoas me ajudaram. Aí eu consegui fazer a primeira cirurgia dela. Aí ele falou para mim que o tumor poderia voltar. E antes de ela completar um mês de cirurgia, começou um caroço aqui no olho dela, o caroço foi subindo. E aí ele só tirou a carne para prevenir o olho. E esse caroço foi subindo. E ele falou assim, vou passar o tratamento. Se caso não resolver, você vai ter que fazer outra cirurgia. E aí o tratamento não resolveu. E aí eu decidi levar em outro veterinário para mim ter outra opinião, né? Porque sempre é bom a gente ter outra opinião. E aí eu levei em outro. Aí o outro falou assim, realmente ela vai precisar fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, eu não vou pedir ajuda. Eu vou pegar o meu dinheiro do YouTube. Porque assim, eu fui monetizada em novembro. De novembro para cá, eu só recebi duas vezes do YouTube. Porque minhas visualizações são muito baixas. E aí eu não recebo todo mês. E aí o dinheiro que eu recebi, eu consegui fazer a segunda cirurgia dela. Aí eu vou pedir uma ajuda para vocês. É assim, quem quiser doar um real, dois reais, para me ajudar a fazer o tratamento dela. Onde eu encontrei o cirurgião mais próximo, são 101 quilômetros. É muito longe. O mais próximo que eu encontrei. E como ela está muito debilitada por causa dos remédios, por causa do tratamento dela. O cirurgião veio aqui em casa e eu vou ter que pagar ele as consultas aqui em casa mesmo. E aí eu vou ter que pagar a passagem e pagar o trabalho deles. Por isso que eu vim aqui pedir para vocês uma ajuda. Para eu pelo menos conseguir pagar a viagem do cirurgião até na minha casa. E pagar os remédios do problema do coração. Eu não posso mais desistir no meio do caminho. Porque assim, ela precisa do tratamento. E eu não sabia que ia chegar até onde chegou, né? Eu achando que eu tratando o olhinho dela a primeira vez, que não ia precisar mais. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva no canal quem não é inscrito, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau!